Oi pessoal, tudo bem? Qualquer que seja a comida e a água que recebemos, devemos considerá-las como o presente de Deus e oferecê-las a Ele primeiro. Isso não significa apenas agradecer-lhe de modo correto, mas também evidencia o bom caráter do ser humano. Tem uma história que conta o seguinte, um homem teve dois filhos, um chamado Chuno e o outro Anu. Houve uma festividade onde eles moravam, os dois insistiram em receber alguns trocados do pai. Logo depois que o pai deu alguns trocados para eles, ambos se dirigiram à feira da vila. Chuno comprou muitas pacoras, que são uma espécie de frituras, e ele comeu tudo sozinho. Anu comprou alguns doces e ele lembrou-se das instruções do pai, que ele não deveria comer tudo sozinho. Ele correu de volta para casa e ofereceu os doces para seu pai, que estava sentado com seus amigos. Ele disse a seu pai, papai, por favor, coma alguns desses doces primeiro. O pai olhou aquele gesto e não tocou nos doces, mas ficou comovido com o filho e o seu gesto de respeito. Ele ficou feliz em perceber a obediência do filho e os amigos também apreciaram o que o filho tinha feito em retribuição ao dinheiro que recebeu do pai. A noite, Chuno, ele chegou em casa, foi repreendido por ter comido tudo sozinho, e ele nunca mais recebeu dinheiro extra para ele gastar. Só recebia o necessário. Chuno e Anu representam os filhos de Deus. Um era ateu. Ele considerava que tudo era por sua causa, pelo seu esforço, e não precisava retribuir nada para ninguém. E o outro considerava que Deus dava tudo para ele, e ele deveria retribuir tudo que ele pudesse de volta. Tanto Chuno quanto Anu ficaram chorando e imploraram pelo dinheiro do pai. Um dos filhos lembrou-se da instrução dos Vedas e das escrituras. E distribuir, que é reconhecer o controlador de tudo. A divindade não precisa de comida, não precisa de bebida, não precisa de riqueza. Ele já é dono de tudo. Mas quando um filho reconhece que tudo é dado pelo seu pai, é um sentimento natural que o pai queira dar cada vez mais para esse filho. Quando essa comida é oferecida no altar, segundo a cultura védica, o alimento que retorna é considerado um alimento santificado. E esse alimento santificado é chamado de Prasadam. Essa é uma característica importante do teísmo.